E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando as notificações de recomendações durante a semana lá dentro do aplicativo Kava. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso venho até a opção que tem aqui dentro de apps, aperta aqui ou então de aplicativos dependendo do seu celular, venho até em ver todos os aplicativos, procuro aqui dentro agora pelo aplicativo Kava, logo em seguida venho até em notificações e aqui dentro de notificações você vai estar procurando pela função que vai ter recomendações da semana. Então, desativa essa função apertando aqui do lado esquerdo e quando ficar cinzento e não estiver mais nessa corzinha azul é porque já foi desativada aqui dentro das configurações do seu dispositivo. Então como vocês visualizaram é muito simples estar desativando essa função sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.